Fala rapaziada, Derivaldo Leão, canal Alto Velozes Oi galera, vou estar mostrando para vocês aqui o ponto de ignição que eu coloquei no meu Gol Quadrado ficou uma coisa assim meio estranha, mas está funcionando, estava de um jeito, eu troquei e coloquei de outro aqui vou mostrar para vocês aqui a ligação dos cabos de vela como é que está o carro funciona, não sei se vai ficar gastando porque do jeito que estava ali, estava gastando muito fazendo aí 6 km com 1 litro, no máximo já abasteci diversas vezes esse carro, já fiquei na estrada mas está bom, então bora ver aqui como é que está o consumo o sistema de ignição que eu coloquei se inscreva no canal, ative o sino da notificação e bora lá, galera, o carro ficou bom está instalado aqui o ponto de distribuição e no caso aqui galera, estava aqui esse fio, ele estava batendo aqui na tampa das válvulas estava desse jeito, aí estava funcionando aí ficou gastando muito o carro aqui tem a sequência do cilindro 1, 3, 4 e 2 e aí, no caso esse, por exemplo, seria aqui o primeiro, esse aqui seria segundo, não, no caso desse cabo que seria por aqui, e esse aqui só que o meu, não sei o que está acontecendo que eu tento colocar na posição certa coloca aqui o rotor nessa direção marca na polia o ângulo 13 tem que fazer tudo certinho, fica tudo certo quando liga o carro, o carro não liga aí eu vou, coloco os cabos de vela nessa posição o carro liga e aí, só funciona dessa forma aqui aqui sendo esse aqui o primeiro aqui o terceiro o quarto e o segundo ou aqui sendo o primeiro aqui o terceiro o quarto e o dois eu acho que está assim, no caso ele está daqui para lá entendeu? então aqui ficou um dois, três e quatro aliás, um três dois e quatro um, três dois e quatro de acordo com a sequência que vai um, três quatro e dois então está alguma coisa errada aí eu não sei se está certo, mas está funcionando o carro está normal, liga, está lenta, está tranquila mas parece que está embaralhada alguma coisa aqui ainda não sei, não descobri não já girei a polia já fiz o que eu tinha que fazer aqui acho que vou ter que levar ele a uma cidade caso de Guarambi, lá no mecânico que mexeu com ele uma vez, né quando eu peguei esse carro lá ele fez um serviço para mim e eles vão entender o que está acontecendo aí não sei se a parte dos vira brequim está está errado está alguma coisa se é válvula eu não sei o que dizer o que está acontecendo não, galera eu me perdi agora aqui mas o carro está beleza, está funcionando dessa forma que estava aqui os cabos ficam ao contrário quando essa parte aqui vem por aqui no caso estava colado aqui aí eu girei aí o rotor ficou aqui no risquinho certinho mas se colocar os cabos de acordo com quando começa no horário aqui dá errado os cabos vão certo então quando liga não funciona pipoca aí eu vou inverto os cabos dessa forma tendo aqui um 1, 3, 2 1, 3, 2 não está errado me atrapalhei tudo 1, 3, 4 e 2 1, 3, 4 e 2 entendeu está indo assim 1, 3, 4 e 2 e aí está embaralhado alguma coisa está errada ou está aqui 1, 3, 4 e 2 aí eu me perdi eu não sei mas está funcionando eu vou deixar assim dessa forma aí está funcionando de jeito aí, galera o carro é louco o carro é louco eu não sei se é a tampa a tampa a tampa a tampa do distribuidor você vê que dá na partida de primeira funciona o carro está na lenta porém alguma coisa está está muito louco aí esse carro está meio atrapalhado o claveiro não assistiu só eu venho aqui nem acelero aqui neutro beleza venho aqui dou a partida pega de boa está na lenta está funcionando perfeito mas a lenta está ok a lenta cai a lenta volta a lenta não está fazendo trabalho nenhum o carro está estável está bom para ligar mas alguma coisa está acontecendo aí eu dou uma partida pega de primeira deve ser assim mesmo deve ser que varia de motor a motor o meu só vai desse jeito e de outra forma não tem como você viu aí está dessa forma funcionando perfeitamente eu mudei esse ângulo agora para ver se eu consigo estabilizar se vai consumir muito combustível caso não estiver consumindo vou ter que dar um jeito de levar na mecânica na cidade vizinha não vou levar aqui porque já passei várias pessoas várias mecânicas da minha região fala que está certo que o cabo está conectado certo que não sei o que se ele pegou é porque está certo e para mim está errado está errado porque eu já vi outros veículos aqui na internet o cilindro começa sempre um três quatro e dois o primeiro aqui começa do do câmbio do volante para lá para o capô no caso da frente do fundo vamos dizer assim do painel aqui do Gol é o primeiro para lá entendeu é confuso mas deu para você entender alguma coisa galera está errado então quem souber de alguma coisa me informem nos comentários o que está acontecendo porque dessa vez eu me perdi para mim não está correto seria os cabos ligados assim sem ser aquele zigue-zague que está ali cada um em sua sequência assim no caso reto e aí alguma coisa está embaralhada aí mas é isso aí vou ver vou rodar com o carro de jeito vou ver se está gastando se tiver de boa vou deixar assim e agora se estiver gastando muito eu vou lá em Guanambi uma cidade vizinha que vou levar lá no mecânico e vou estar explicando ele como é que está enfim e ele vai me ajudar beleza se inscreva no canal ativa o sino da notificação até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau